Boa tarde, boa tarde. Agradeço a vocês que acessam o meu canal e assistem meus vídeos. Meu nome é Aguirre Faria, falando diretamente de Guaratinguetá. Oh, ai, 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 ai. Vamos dar um cheguinho lá nas pedrinhas. Tá piscando? Então tá gravando, é nós. Tchau, tchau. Pensei que o tiozinho ia fazer uma caquinha já, tá louco? Fica esperto que essa estrada aqui é perigosa. Acidente aqui em época de verão. É Complicators. Daqui a pouquinho já mando esses dois aqui, ó. Tchau, tchau. Aqui na frente já tem o... Já foi os dois, ó. A lombada aqui já mata tudo. Ih, polícia. Jesus amado. É sinal que aí tem coisa. Nossa, abrindo mais loteamento pra cá, mano. Olha aqui, compadre. Como o Guará tá crescendo pra cá, mano. Não sou. Não sou. Nossa, faz tempo, olha aqui, outro loteamento vai sair aqui, brincadeira, mano, caramba, olha aqui, aqui já está asfaltado, nossa, Guará, está crescendo para o lado da Serra da Mantiqueira. Aqui embaixo tem uma lombada. Aqui, igreja bonita, a santa lá, nossa, linda, aqui é o Parque das Garças, bonito também. Dá uma acelerada aí, ó, acelera aí, segura a motoca, nossa, movimentado aqui, outra lombada. Bairro Gomeral, isso aí, lá virando a serra lá em cima, anuncia-me. Viu, hein? Eu não sei que BR que é essa. É BR não? ST, né? KM6, 6 KM, 6 km. Deixa eu ver essa praia aqui. Sete Lagos, Parque das Garças. Não. Reto, vamos passar os Sete Lagos. Tem que segurar, né? Senão, sai vazando essa cerca aqui. Aqui, o que que é? Água Branca. Creio eu que seja o nome de uma fazenda ou bairro, né? Água Branca. Boi branco, boi branco, há quanto churrasco. Churrasco, churrasco, churrasco. Pelo jeito, acho que tá lotado as pedrinhas. E acelerar e você já segurar. Nossa, bonita, hein? Só verde. Só verde. Meu IP florido. Nossa, há quantos IPs. Ó, amarelinho, amarelinho. Olha aqui que lindo. Nossa. Muito 10, ó. Muito 10 IPs. Deu IP florido, holandesa. Show. Nossa, há quantos ali no coxo. Cheio de vaca holandesa no coxo. Comendo ração, farelo, feno. Holandesa, um sal, né? Olha onde a estrada continua lá em cima. Fazendo a esperança. Nossa, olha o asfalto ali atrás. Nossa senhora, meu Deus. Deu medo. O asfalto tá todo detonado lá atrás, mano. É, ruim. É. Olha aqui a curva. Olha o laguinho. Esse negócio vermelho aqui, ó. O que que é isso? Vamos. Iron Força. Vai, Tonho. Eu, hein? Eu, 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 eu A pessoa está indo para as pedrinhas, está indo para um rio, molhar os pés. Eu não estou indo molhar os pés, mas estou indo para um rio. O Titio só sentadinho na sombra da árvore. Nossa, olha, bombando a estrada. São Paulo, parecido do Norte. Está louco, um bicho dentro do capacete, é ruim. Está muito bom. Não, Pedro, está chegando, está chegando. Está louco, um bicho dentro do Norte. Chegando. Pedrinhas, trecho urbano, 40 km por hora. Agora segura um pouquinho, de boa, não precisa pressa. O bairro é pequenininho, mas é legal, show. Falou para vocês, até o próximo vídeo. Fui, é nóis. Falou, daqui a pouquinho eu volto de novo. Falou.